Posso me cortar, e você, posso me esperar E as emoções da saída, e a gente, só ver a pena Se não acordar, depois não importa E você, posso me esperar Posso morrer Posso morrer De as emoções da saída, e a gente, só ver a pena Posso me esperar Posso me esperar Posso me esperar Posso me esperar Tchau, tchau.